Neste jogo da conquista, um solteiro diz o que acha atraente. Sete pessoas com a mesma aparência tentarão conquistá-lo. Game dos Clones tá chegando na Record TV e olha só com participação especial de Goiano e Goiano do pé rachado. Luca Ferrari é o participante ali, representante da nossa terrinha, né Luca? Luca, conta pra gente essa experiência, como foi? Já tinha participado de algo assim antes, de um reality? Como que foi? Tudo bem, Patrícia? Enorme prazer aí estar representando Goiano e Goiás. Sou Goiano do pé rachado mesmo, raiz. E eu nunca tinha participado de um programa, de um reality show. Tive esse convite super especial aí e foi uma experiência incrível pra mim. Tudo diferente, nunca tinha vivido isso e foi muito legal procurar uma pessoa que tenha a ver comigo. Esse é o Game dos Clones. O Game dos Clones conta com o participante principal e sete pessoas do sexo oposto. Os clones são caracterizados igualmente. As mesmas roupas, penteado, maquiagem, chegando o mais próximo possível da aparência física de uma celebridade citada pelo protagonista do episódio. O famoso tem um perfil parecido com o que a pessoa procura. Tem um reality bem diferente na televisão brasileira, né? Que desafia o coração. Como que funciona esse jogo? Explica pra gente. É totalmente diferente, nunca teve no Brasil, só teve fora esse reality até hoje. E ele é o seguinte, muitas pessoas têm dúvida até ainda sobre ele, porque todo episódio tem um protagonista e sete clones. Vai ter episódio com uma mulher e sete homens que tem alguma coisa parecida com o que elas precisam. E vai ter episódio também como o meu, que eu sou o protagonista com sete mulheres, com características parecidas que eu gosto, que eu passei pra eles. Não que necessariamente eu só goste de ruivas, como elas estão lá. Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher, eu gosto de mulher morena, não tenho preconceito com nenhuma. Mas eles pegam a característica de uma pessoa, de um artista que você gosta aí e colocam nessas mulheres, pra elas lembrarem essa pessoa. Mas não necessariamente serão todas iguais. Vivem todos na mesma casa, compartilham ali dos mesmos momentos. Como que é? Tá com sete pessoas ali estranhas, né? Mas que aos pouquinhos vão se conhecendo. O tempo é curto também, né? É totalmente diferente do que eu já vivi, Patrícia. E a gente pode se conhecer, mas algumas têm menos tempo. Porque a gente vai tendo provas, tendo encontros e eu vou tendo que eliminar cada uma. Essa é a parte mais difícil? É a parte mais complicada, porque se você pudesse falar só, eu preferi essa, porque a gente acaba tendo um vínculo e gostando das pessoas, né? Eu sou uma pessoa que vivo com pessoas, eu gosto de pessoas. E acaba que a gente, se você ter que eliminar alguém, é complicado, mas faz parte do game. São vários pés na bunda ali, digamos assim? É, mais ou menos isso. Complicado. E você, toda hora você fica numa sinuca de bico, é complicado, viu? Você precisa se decidir. Precisa resolver. Precisa resolver. Agora, elas também têm que agradar. O lado delas também por essa, né? Isso. Legal o que você falou aí, porque elas chegam sem saber quem eu sou. Elas sabem que têm as características que elas gostam. Mas elas chegam pra conhecer a pessoa também e ver se tem a ver com elas. Porque pode ser que não tenha e elas também podem optar. Muito além de físico, o que importa mesmo é a personalidade da pessoa. E o que eu gosto e preciso numa mulher mesmo, são os princípios legais. É uma pessoa companheira, uma pessoa humilde. Agora, conta pra gente. Rolou beijo na boca? Ah, um pouco. Já tem alguns BTs aí que mostram alguns cheiros, algumas cenas mais quentes. E quem também participou e foi fundamental no reality foi o Caio. Pode chegar aqui, Caio. Que é irmão do Luca. E foi muito importante ali, né? Foi tipo um conselheiro do Luca. Foi, foi. Bem na final do programa. Como que é? Deu conselhos, indicou ali quem você achava melhor, quem não. Ajudei, né? Ali em tudo. Deixei ele mais esbaralhado ainda com a responsabilidade de ele escolher ali, a garota, né? Ele te escolheu por você conhecer bem, né? Sim, sim. A gente trabalha, mora, a gente faz tudo junto. Então, não teria como ele escolher outra pessoa. Agora, tem tempo ali que vocês estão querendo que o Luca encontre esse pai perfeito. Como é que é? Ah, é. Pra ver se ele dá uma quietada, né? Por dizer se não. Ele é muito juízo. Ele me diz que é namorador e tal, mas quando namora é sério, é isso mesmo. É, aí ele namora, ele quieta. Ele vira um príncipe, né? O Game dos Clones terá 10 episódios exibidos todas as sextas-feiras, às 11h25 da noite, sob o comando da apresentadora Sabrina Sato. Agora, se você quer saber se o Luca tá ou não apaixonado, se encontrou ou não ali o par perfeito dele, vai ter que assistir, né, Luca? Vai ter que assistir e vai ser incrível. Não percam o terceiro episódio aí do Game dos Clones. Maravilhoso. Valeu, muito obrigada aqui. É só assistir, pessoal. Obrigado.